E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, um vídeo, um quão curioso, bom, é, provavelmente você deve ter visto algum vídeo, quem fazia muito isso daí, era o David Jones no início do GTA, velho, que é ir até o fim do mundo do GTA V, que tem no fim do mundo do GTA V, todos nós sabemos que o mapa, vou abrir aqui o mapa, ele não tá aberto, ele não tá, é, todo explorado, porque eu comecei um jogo novo pra fazer um vídeo aqui, mas, existe um limite aqui, certo? É, não é muito, acho que é mais ou menos assim, ó, um tanto assim, mais ou menos, ó, a gente tá vendo a minha mãozinha aqui, da água, que basicamente você, é, se você tentar ir pra lá, ele bate, né, é, se você for de avião, avião pifa, se você for de barco, ele meio que bate, você vai roçando, roçando e andando de lado, né, e pra você tá, indo, 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 indo. Mas, galera, tem um mod, e eu fiz esse vídeo, indo pro céu, que eu tirei o limite do céu, e, dessa vez, eu tirei o limite das laterais do jogo, então, não existe limite em cima, e não existe limite no lado, certo? O que que a gente vai fazer? A gente vai viajar, pra saber se dá a volta no mapa, ou que encontra algum bug, porque no céu, teve um bugzinho sinistro lá, velho, tem uns bagulho bem louco, no céu, tipo, você passa das estrelas, o negócio é bem louco mesmo. Só que eu não fui, eu não fiz isso, indo, nas laterais, e aí, é isso que a gente vai fazer, aqui agora. Galera, tá pra sair um DLC aí, se você joga GTA V online no PC, precisa de grana, a gente não sabe, não tem noção, é, das coisas que vai vir até agora, só foi anunciada aí a boate, né, as baladas. Mas, provavelmente, vai vir carro, é, não sei se você vai poder comprar uma balada, uma boate, que seria bem legal, se você tivesse muito dinheiro, né, uma coisa bem cara, assim, tipo, empreendimento, como você comprar um cinema aqui no GTA, você pode comprar o campo de golfe, e a galera pagaria pra você entrar, seria legal isso aí, fala sério, fala tudo, fala tudo. Então, vai na descrição, CheckMods resolve o seu problema financeiro, você pode parcelar um cartão, pagar no boleto, se você joga na antiga geração, também tem. Bom, como que a gente vai fazer isso, pra ser um pouco mais rápido? Eu vou usar, é, eu vou usar o mod do Goku, porque, é, ele voa bem rápido, né, e a gente consegue fazer essas paradas um pouco rápido, é, Thanos, ó. Aqui, vou usar o mod do Goku, ó, virou Super Saiyajin, e, a gente vai fazer esse Paranauê, então, peraí, deixa eu ver aqui. É, ó, pronto, ó, vou pegar a lateral aqui do jogo, vou pegar a lateral aqui, ó. A gente poderia ver depois, assim, é, dependendo de acontecer esse vídeo, pra onde os aviões vai, sendo que, tá sem limites, a gente pode até ver depois. Então, tá, ó, aqui é a lateral, ó, aqui é a lateral, e bora lá, hein, galera. Caraca, o Goku voa rápido, hein, mano. Ó, aqui a gente já passou do limite do jogo, já passou do limite do jogo, já passou, ó, ó, e tá indo, ó, tá indo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha isso, mano, imensidão. Olha a imensidão. Dá uma bugada, né. Caraca, moleque, que isso, velho. Vai dar uns, vai dar um bug escroto, olha isso, vai ver. Ó, ainda tem água, é tudo, não sei se é o... Reflexo da nuvem no... Na água. Maluco, ó, tem água aqui embaixo, ó, vocês estão vendo, ó. Eu vou ficar voando bem rente à água. Bem rente à água. Meu amigo. Olha isso. Bora lá. Tá dando... Mano, se eu atravessar o mapa, vai ser muito louco. Eu acho que o Superman, ele voa mais rápido, mano. Não sei, não tenho impressão que ele voa mais rápido. Ó, vamos coisar o mapa aqui. Certo? É pra cá, né, tá certo. Ó o tanto que eu já fui. Caraca, eu andei muito. Meu Deus. Andei demais. Ó, vou olhar aqui pra trás. Perdi de vista. Olha lá o mapa lá, não é? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar pra ver onde a gente vai. Eu acho que deveria bugar, tá ligado? O jogo. Deveria bugar. Ó, pegar o F ali, ó. Nas minhas costas. Eu sei que o mapa tá atrás de mim. Que é onde tá as missões ali, ó. Do jogo. Mano, eu acho que o mod do Superman é mais rápido, véi. Vamos tentar... Aí. Ó. Bem mais rápido, né? Caraca, o que que aconteceu? Meu Deus, o que que aconteceu? Caraca, o moleque. Eu acho que eu buguei, véi. Para. Eu acho que eu cheguei no máximo, galera. Não, pra cá eu vou voltar. Tem que colocar aqui, ó. Aí. Caraca, eu acho que eu cheguei no máximo. Olha isso. Não dá volta, mano. Peraí, deixa eu descer aqui. Aí. Entra na água. Meu Deus. Tá dando dano, véi. Caraca, vai bugar o jogo. Sobe, sai da água. Eu acho que eu cheguei no máximo, véi. Eu acho que eu cheguei no máximo. Tá bugando o boneco, ó. Tá vendo? Boa, Superman. Boa. Rapaz do céu. Olha isso. Eu acho que eu cheguei no máximo. E tem água aqui, ó. Engraçado que tem água. Mano, eu tô muito longe do... Do mapa, véi. Muito longe. Tipo assim, ó. Tô tentando voltar aqui. E... Olha isso, mano. Vamos ver. Olha isso, véi. Eu tô meio pra baixo, né? Eu tô um pouquinho pra baixo. Vamos continuar. Parece que desbugou. Ó, eu acho que... Mesmo sem limite, existe um limite. Mesmo sem limite, existe um limite, mano. Meu Deus. Caraca, véi. Mas tá muito longe, véi. Olha isso, olha isso. O bug. O bug tá fazendo com o boneco. Ó, pra cá eu já consigo, ó. Voltar, ó. De boa. É meio que... Meio que tá voltando pro mapa. Voltando pro mapa. Ou não? Não sei, véi. Eu acho que eu... Ei lá, eu tô num lugar aqui que... Tô em outra dimensão já, véi. Ele não quer voar mais. Eu acho que eu entrei num limbo aqui, galera. Acho que eu buguei num limbo. Aí, ó. Não quer ir mais, ó. Caraca. Hihi. Meu Deus do céu, véi. Aí, não vai mais. Eu acho que eu buguei, véi. Pera aí, Superman. Pera aí. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos tentar voltar. Aí, foi. Bom, eu vou voltar pra ver se a gente consegue voltar. Cara, é muito rápido esse mod aqui, véi. A velocidade. E eu acho que não dá mais não, mano. Ó, vou tentar voltar ali onde tá a missão, galera. Vou tentar voltar onde tá a missão. É mar. Só tem mar. Mas acaba bugando o jogo, véi. Olha aí. Caraca, moleque. Não volta mais. Não volta mais, mano. De maneira natural, acho que não volta mais, não. Aí, ó. Não volta, não. Bugou, véi, o jogo. Que isso. Não tem nem som, véi. Nem o som da água a gente escuta, ó. Só tô escutando o som do vento. Caraca. Ó, eu tô tentando voltar ali, ó. Tô olhando no mapa. A missão ali, ó. Franklin. O Fzinho. Mas acho que não dá mais, não, galera. A gente foi pra um lugar aqui que não sei, véi. Eu me perdi, mano. Não existe mais um mapa, ó. Eu fui além do mapa, ó. Não tem mais um mapa. Cadê o mapa? Tá vendo o mapa aí? Ó. Maluco. Fica bugado o jogo. Bom, galera. Seguinte. Como vocês podem ver aí. Eu não tô conseguindo nem voltar, véi. Nem voltar. Olha essa imagem. Aí, aí, aí. Acho que agora vai. Caraca, mano. Se você não viu do céu, tá? Dá uma olhada aí que do céu foi até mais legal, véi. Tem que ter mais coisas. Olha isso, mano. Tá azul mais claro lá no fundo, ó. Não aparece o mapa novamente, mano. Não aparece, ó. Já era. Pum, limbo aí. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que ia fazer esse vídeo, né? Pra vocês. Eu disse que ia tentar ir no limite do mapa. Passar do limite do mapa pra ver onde a gente chegava. É... Aqui pra lateral some o mapa. Some tudo, ó. É outro... Como se fosse deletado o mapa do jogo inteirinho. Tô tentando voltar, mas não chega, mano. Eu fui muito longe. E eu já disse. Esse mod aqui do Superman, do... Do Goku, ele é rapidão, mano. Mas é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não conseguindo voltar. Clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!